Abre a porta Abre a porta Entre a alegria Faça parte do meu dia Do meu dia Que o amanhã Me proponha no segundo A melodia Desse rumo O amor já estava lá A cor, a pele Imaginação Feita de lua A lua Estamos começando mais uma edição Do programa Pica da Arte Pela TV Piquinha E hoje falaremos de mais um assunto Que traça de cultura e cidadania Hoje no nosso programa Vamos falar de Adolescer Essa palavra estranha, mas muito interessante Refere-se no processo no qual passam os adolescentes A palavra Adolescer Vem do latim e significa Crescer e atingir a maturidade A adolescência é a fase da adolescência A busca de personalidades Da liberdade, do amor e da realização pessoal Segundo José Fier O adolescente quer ser ele mesmo Recusando todas as leis impostas de fora É a fase da contestação O adolescente gosta de viver em grupos E se sente na necessidade de se autoafirmar De amar e ser amado É inconstante nas suas atitudes e emoções É a idade das transformações e mudanças rápidas Que muito influenciam no seu comportamento Em relação a família, a religião e a sociedade Começou já? O senhor, eu tô fazendo pose aqui Pô, cancela e vou começar de novo Tá Você tá fazendo um documentário sobre a adolescência E você vai falar um pouco sobre Como é que foi sua vida Como é que foi sua chance A passagem E as meninas vão fazer duas perguntas pra você Tá? A primeira coisa que você vai falar é Seu nome A sua idade da série 6 anos Eu sou o Maximiliano de Souza Tinha 16 anos E estou no terceiro ano do ensino médico Meu nome é Viviane E tenho 15 anos De adolescência? É É um caos Você vai falar um pouco sobre a adolescência? É um caos Chato Fá? Meu nome é Alain Eu tenho 15 anos Estudo na 8ª C Meu nome é Carolina Eu tenho 15 de Lima Silva Tenho 15 anos E estou no primeiro Estou no primeiro A Bom Meu nome é Natália Eu tenho 14 anos Estudo na 8ª B Meu nome é Carolina Elisabeth da Silva Eu tenho 14 anos Estudo no Elo Slate Na 8ª B Meu nome é Tainá Eu estou na 8ª C E tenho 14 anos Meu nome é Patrícia Estou na 8ª C Tenho 15 anos Meu nome é Thiago Tenho 14 anos Estudo na 8ª B Vai passar na visão? Ai, eu não quero Eu achei que sou linda, Mari Que eu brincava Comia Nossa, eu nem lembro Ah, eu não lembro muito da minha infância Sério, eu não lembro muito da minha infância Várias lembranças Eu não brincava muito Então, eu só era desses que ficava direto no videogame Minha vida social não era aquelas coisas Um dia que eu bati a cabeça Essa lembrança É porque um menino me empurrou no cimento no chão Bati com a cabeça e ele veio com 4 pontos Ah, eu não posso falar Bom, eu jogava muitos jogos no Playstation 1 Mas eu não tinha memory card Então eu teria que jogar do começo todas as vezes Ah, são muitos Eu, por exemplo, era muita bagunceira Minha mãe falava que eu era macaca Eu era bagunceira Eu ficava pulando pra lá e pra cá Fazia bastante bagunça Ficava de um sofá pro outro De quando eu fazia teatro Era divertido porque Tinha muitas pessoas A gente já se conhecia Ah, e era fácil Péssima Ah, não gosto O que tem acontecido? A gente vem pra escola de manhã É muito chato A escola é péssima A comida é horrorosa Principalmente aquele bacalhau Não gosto da sala que eu tô Não gosto da escola Não gosto de vir na escola Falto bastante Só Gosto, sempre gostei Desde a primeira série Ah, gosto um pouco, só Não gosto muito Minha vida na escola Nossa, é o caos, gente Não, tipo Estudar é bom Eu só adoro matemática Só gosto das coisas que eu entendo Que eu gosto de fazer Ahn Mas eu não vou ficar aqui Ah, eu acho que os professores são bons na escola também O que estraga é os alunos Ah, sei lá Eu gosto de vir na escola pra ver as amigas, né Não muito pra estudar Ah, eu gosto dos professores que me dão aula Gosto muito da matéria matemática Tudo chato São muito, porque eles são muito bons Eles ensinam bem A gente aprende a matéria muito bem Não sei o que é isso Não, tipo Tem professores que são competentes Tem professores que não são Vamos dizer aquilo Tem professores que vem na escola Devem ensinar Ficam fazendo unha na mesa Que nem na quinta série eu tive um Na sexta também Agora, assim Matemática Eu odiava matemática Agora eu gosto Tipo, tem um professor Eliette E o professor Tete Que eu tive Nas primeiras, sétima e oitava Que nem eu Comecei a me interessar por matemática Porque eu gostava De fazer Eu entendi alguma coisa Agora, tipo Nas outras séries que eu tive Nenhum professor Tipo, assim Era competente Fazia as coisas certas Do jeito que eu gostava Sei lá Uma coisa assim Ah, não gosto de nenhum não Principalmente da Eliette Não gosto Não sei porquê Porque eu odeio matemática Ah, sei lá É muito parada essa escola Não tem nada De bom De tempo Animar um pouquinho? Animar um pouco Falta muito ânimo Nessa escola Colocar música Na hora do recreio É Eu gostaria que os alunos Sossem mais educados Respeitassem a vontade Do próximo Só Festa Tipo Algumas coisas Tipo Que outras escolas Têm Que não tem Menos, oi? Oitavas Primeira Segunda Terceira Quarta Até o terceiro Colegial Estudar de noite Daí Isso é um pouquinho Melhor comigo É O ensino no Brasil Que melhorasse mais Na escola? Ah, por enquanto Nada Tá bom assim Vou começar Vou mudar Por Nossa, muita coisa Não sei Ainda de começar Nossa Sei lá Mudar Mudar Sei lá Mudar 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 É sinal da escola Também Parece sinal da cadeia Como se ele fosse presidiário Desse negócio Né Né Isso daí também Mudar Me marcou Tipo, pode ser entre a família As brigas do meu pai com a minha mãe Que foi muita Acho que Acho que só Entre o adolescente E a infância Adolescente É isso Quando eu era criança Quando eu tinha uns Sete anos Minha mãe sabe Ela sempre falou pra mim Ela sempre explicou pra mim Sabe Como que era o mundo lá fora Ela me ensinou Sabe O que era certo O que era errado E eu acho que eu aprendi Porque eu fui crescendo Sabe Já falaram muitas coisas Foi bem ruim Só que eu sempre segui O que minha mãe falou Hoje eu tô aqui Ah, foi meio estranho Né Tipo assim Eu não sabia de nada Até aí As bonecas A hora que tem Tanta boneca Eu não tenho o que fazer Com elas Ficou tudo guardado Ela não guarda-roupa Ah, suz Meu adolescente Tá sendo legal Tô tirando proveito Bastante das coisas Que eu gosto Que nem Principalmente o teatro Também gosto Bastante o teatro Faço teatro Também já Ahm É isso Bom, hoje eu treino Jiu-jitsu E trabalho Na certa escola Aqui nessa escola mesmo Olha, é que na verdade Eu, quando eu tinha Uns onze anos Eu tava meio acostumada Né Eu sempre vinha pra escola Depois a gente Às vezes Ia na casa das amigas Mas Daí depois Quando meu pai ficou Com problema na coluna Eu já não pude muito Fazer mais isso Vinha da escola Pra casa Porque eu tinha que Ajudar meus pais Então Assim Eu perdi um pouco De contato Com as minhas amizades De eu Ir na casa deles Mudou Porque antes Eu tinha As aulas de teatro Aulas de dança Aulas de canto E Fazia Tudo De manhã Assim Agora Como eu tô ajudando Nos leite É de manhã Agora Não tem muito isso Aqui Ah Diferente Diferente como? Não sei Eu Na verdade Mas eu fico em casa Ajudando minha mãe Minha mãe trabalha Meio de semana Eu olho Eu ajudo olhar meus irmãos Ajudo meu pai E cuido da casa E o meu filho Ah Normal Tá música Açaí Essas coisas Com os meninos da escola Eu não converso muito Com os meninos da escola Ah Eu tinha namorado Não tenho mais Eu gosto de um Estudo aqui também Mas Não namoro Sei lá Nem sei se ele sabe Ah Eu assino que eu sou nova Ainda pra estar namorando Esquadinha Eu pretendo namorar Bem mais pra frente Só amizade mesmo Nem tem muita amizade Com os meninos Porque eu evito Por causa disso mesmo Os meninos não podem Ter muita amizade Porque Ah Que gosta Que quer sair Então Pretendo namorar Mais pra frente E agora Curtir minha vida Pretendo tirar a carta Antes De estar namorando Passear Passear bastante Viajar Meu futuro Nossa Os erros do passado Comexi muitos erros Que me lembre E tentar não cometer Mas nem um erro Eu sou louco né Eu sou louco eu sei Eu gostaria que tivesse mais amor sabe Que as pessoas se gostassem mais Eu fiz de mudar meu jeito Porque no caso Sou muito rebelde Porque eu fico bagunçando Muita coisa No futuro A gente não sabe O que vai ser Mas O mundo como tá Cheio de maldade Não sei como vai ficar Eu quero fazer artes helicamp Eu ainda tô me decidindo Entre psicologia E ação física São opções pra mim Falar a verdade Eu não pensei ainda Advogada Ah Jurador Skatista Estilista Ou cantora Modelo Nossa Eu nem sei Eu nem pensei ainda nisso Eu tô pensando em ser psicóloga Bom Ainda não sei Mas eu acho Atriz Ou médica Futura Futura? Ah Como enxerga? Peraí Uma coisa boa Tá bom? Pode ser Então por hoje é só galerinha Bye bye Tchau Até lá Acredite É hora de vencer Essa força vem De dentro de você Você pode Até tocar o céu Se crer Se crer Se crer Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Campeão Vencedor Vencedor Deus da... Tchau 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 Tchau